Olá, eu sou a Karina, sou formanda da terceira turma de Ciências dos Alimentos pela Exalc e sou mãe de dois filhos. Eu sou a Camila, sou egressa da nona turma do curso de Ciências dos Alimentos, assim como a Karina, sou casada, sou tia de quatro sobrinhos e mãe da Lila, que é uma gatinha. Atualmente nós trabalhamos na BRC Ingredientes, que é uma empresa que produz e fornece aditivos e condimentos para a indústria carne. Hoje eu exerço o cargo de coordenadora da qualidade e também de laboratório de controle de qualidade. Eu sou analista da qualidade e junto com a Karina a gente cuida do nosso sistema de gestão e segurança de alimentos. Uma das minhas atividades aqui na BRC como analista da qualidade é olhar para as mudanças que ocorrem no setor regulatório, então a Anvisa traz uma legislação nova e como que eu vou traduzir isso para os nossos procedimentos. Então a gente sempre tem que estar atento para manter o nosso sistema de gestão de segurança de alimentos funcionando do jeito que a gente projetou para que ele aconteça. Uma outra atribuição também, dentre as minhas atividades, é olhar para os fornecedores, é fazer a gestão dos fornecedores. Então hoje a gente tem uma gama de matérias-primas e eu preciso olhar para elas, ver os impactos que elas trazem para o nosso sistema, para os nossos processos. Então quando eu incorporo uma outra matéria-prima no meu sistema é olhar para ela, é ter um olhar crítico. Eu fico muito na fábrica, na área Fabril, então eu consigo olhar para os processos e consigo desenvolver então os procedimentos que eu preciso desenvolver com o olhar da fábrica. Já eu, como coordenadora da qualidade, atuo mais na parte de gestão mesmo do sistema. Então participo das reuniões estratégicas com a diretoria, levo isso para as equipes, conduz as equipes, para que a gente possa solucionar os problemas que acontecem no dia a dia. Dentro do laboratório eu acompanho os recebimentos, acompanho as liberações de produto e também a gente acompanha a parte de conversa com os clientes. Assim como a Camila, um dos papéis primordiais do gestor da qualidade é o fortalecimento da cultura de segurança de alimentos. Então eu também ajudo, trago os treinamentos, direciono a equipe para que isso aconteça, para que as ações aconteçam. A minha história com a Exalc é que por ser um curso noturno, curso de ciências dos alimentos ser noturno, ele me permitiu trabalhar e estudar. Lógico que isso também me deixou muito restrita a algumas atividades que aconteciam durante o dia, mas me permitiu fazer uma universidade de qualidade mesmo estando trabalhando. O que mais me marcou na Exalc foi a formatura. No ano em que eu me formei, foi a primeira vez que teve todos os cursos noturnos se formando. Então foi um evento diferente porque os cursos de agronomia, que são os cursos mais tradicionais da Exalc, normalmente eles faziam grandes festas de formatura e para as outras turmas isso era restrito, porque as outras turmas não tinham como bancar isso. E nesse ano a gente conseguiu, fez uma comissão de formatura e conseguimos fazer um grande evento, uma grande formatura que foi um marco assim para a Exalc. Um dos lugares que eu mais gostava de frequentar na Exalc era a biblioteca e também o Gramadão. O Gramadão era um lugar, um ponto de encontro para descontração, depois de uma prova ou mesmo para fazer um piquenique, é um dos lugares mais bonitos que eu tenho para mim lá na Exalc. Durante, ao longo dos anos que eu estive na Exalc cursando o curso de ciência dos alimentos, eu consegui passar por alguns laboratórios, então eu tenho muito contato com esse pessoal. Eu ingressei muito nesse meio acadêmico, então eu fiz muita pesquisa, muitos projetos, isso me ajudou muito a ter um olhar diferente na indústria, isso só agregou. Uma das coisas legais também que tem na Exalc para os alunos é a possibilidade de morar na casa do estudante, então eu fui moradora da CEL, morei durante o curso todo, tenho muitos amigos ainda da casa e sempre que eu posso eu consigo voltar e visitar esse lugar. Para você que está fazendo o curso de ciências dos alimentos ou pretende ingressar nesse curso, a minha dica é aproveite ao máximo tudo o que você puder. Se você for morar em República, se você for morar em Piracicaba ou se for viajar todos os dias, tente aproveitar ao máximo o que a universidade tem para te oferecer. Sejam eles cursos de extensão, sejam eles as oportunidades de network, sejam as viagens, porque isso vai fazer de você um profissional melhor formado. E depois de formado, você vai ver a diferença que é você ter convivido com essas pessoas e não perder o contato com elas, porque isso hoje faz toda a diferença para mim na minha profissão. Uma dica que eu deixo e que para mim foi bastante positiva é a questão de você conhecer os laboratórios, conheça o que você quer fazer. Então, o curso de ciências dos alimentos, ele te dá várias possibilidades. Então, vá para o laboratório de microbiologia, vá para uma sensorial ou vá para o marketing, aproveite a estrutura, aproveite o centro acadêmico também, se envolva nos eventos que a universidade promove. Música 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 Música